3, 5, 5 no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor 1, 2, 3, 5, no contralto e no tenor